O Capital, livro 1, Karl Marx, Editora Boa Intenta, edição 2013, sétima sessão, o processo de acumulação do capital, capítulo 22, transformação de mais valor em capital, item 2, concepção errônea por parte da economia política da reprodução em escala ampliada, páginas 663 a 666. Antes de passarmos à análise de algumas determinações mais detalhadas da acumulação ou da reconversão do mais valor em capital, é preciso remover um equívoco criado pela economia clássica. Assim como as mercadorias que o capitalista compra como uma parte do mais valor para seu próprio consumo não lhe servem como meios de produção e valorização, tampouco o trabalho que ele compra para a satisfação de suas necessidades naturais e sociais, é trabalho produtivo. Por meio da compra dessas mercadorias e desse trabalho, em vez de transformar o mais valor em capital, ele o consome ou gasta como renda. Diante da mentalidade da velha aristocracia, que, como diz Hegel, acertadamente, consiste no consumo do existente, nota do tradutor, Hegel, Berlim, 1840, inciso 203, adendo, nota 1000, E que também se expande, sobretudo, no luxo dos serviços pessoais, era de importância decisiva para a economia burguesa anunciar a acumulação do capital como o primeiro dever cívico e pregar infatigavelmente que não se pode acumular quando se devora toda a renda. Em vez de despender boa parte dela na contratação de trabalhadores produtivos adicionais, que rendem mais do que custam, por outro lado, ela também tinha de polemizar contra o preconceito popular que confunde a produção capitalista com o entesouramento, nota 28, e por isso imagina que a riqueza acumulada seja a riqueza subtraída à destruição, isto é, a riqueza que conserva sua forma natural pré-existente subtrai-se do consumo e salva-se da circulação, nota 28. Nenhum economista político dos dias de hoje pode entender pelo termo poupar o mero entesouramento, e além desse procedimento estreito e insuficiente, em Maltos, ineficiente, não podemos imaginar nenhum outro uso desse termo em relação à riqueza nacional, que não aquele que deve surgir de uma aplicação diferente daquilo que é poupado e que se baseia numa distinção real entre os diferentes tipos de trabalho mantidos por essa poupança. Maltos, princípios da política econômica, p. 38 e 39. Aferrolhar o dinheiro para que ele não circule seria exatamente o oposto de sua valorização como capital e acumular mercadorias para entesourá-las para pura sandice, nota 28A. Por exemplo, em Balzac, que estudou tão profundamente todos os matizes da vareza, o velho usuário Kopsek mostra sua infantilidade quando começa a formar o tesouro acumulando mercadorias. A acumulação de mercadorias em grandes quantidades resulta do estancamento da circulação e da superprodução, nota 29. Acumulação de capitais, ausência de troca, superprodução, coberto, citação, p. 104. Certamente, na imaginação popular, se apresenta, de um lado, a imagem dos bens acumulados no fundo de consumo dos ricos, bens que se consomem lentamente, e, de outro lado, a formação de reservas, fenômenos que ocorrem em todos os modos de produção e do qual nos ocuparemos brevemente na análise do processo de circulação. A economia clássica está certa, portanto, quando acentua como momento característico do processo de acumulação o consumo do mais produto por trabalhadores produtivos, em vez de por improdutivos. Mas aqui começa também o seu erro. Foi Adam Smith quem criou a moda de representar a acumulação meramente como o consumo do mais produto dos trabalhadores produtivos, ou a capitalização do mais valor como a mera conversão deste último em força de trabalho. Ouçamos, por exemplo, o que diz Ricardo, citação, Devemos compreender que em todos os produtos de um país são consumidos, mas faz uma enorme diferença se são consumidos por aqueles que produzem outro valor ou por aqueles que não reproduzem. Quando dizemos que a renda é poupada e agregada ao capital, queremos dizer que a parte da renda da qual se diz ter sido agregada ao capital é consumida por trabalhadores produtivos e não por improdutivos. Não existe erro maior do que supor que o capital é aumentado pelo não consumo. Nota feita. Ricardo, princípio da economia política, citação, página 163, nota. Fim da citação. Não existe erro maior que o de Adam Smith, repetido por Ricardo e todos os economistas posteriores, de que a parte da renda que se considera ter sido agregada ao capital é consumida por trabalhadores produtivos. Segundo essa noção, todo mais valor que se transformasse em capital, converter-se-ia em capital variável. Em vez disso, porém, ele se reparte como o valor original adiantado em capital constante e capital variável, em meio de produção e força de trabalho. A força de trabalho é a forma em que o capital variável existe no interior do processo de produção. Nesse processo, ela própria é consumida pelo capitalista. Por meio da sua função, o trabalho, ela consome meios de produção. Ao mesmo tempo, o dinheiro pago na aquisição da força de trabalho converte-se em meios de subsistência que são consumidos não pelo trabalho produtivo, mas pelo trabalhador produtivo. Por meio de uma análise fundamentalmente equivocada, Adam Smith chega ao resultado absurdo de que, mesmo que todo o capital individual se divida em parte constante e parte variável, o capital social é composto unicamente de capital variável, ou seja, o gasto exclusivamente no pagamento de salários. Um fabricante de panos, por exemplo, transforma 2 mil libras em capital. Uma parte do dinheiro ele aplica em aquisição de tecelões e outra parte em fios de lã, maquinaria, etc. Mas as pessoas das quais ele compra os fios e a maquinaria usam parte do dinheiro obtido para pagar trabalho, etc., até que todas as 2 mil libras sejam gastas no pagamento de salários, ou seja, até que o produto representado pelas 2 mil libras tenha sido inteiramente consumido por trabalhadores produtivos. Como vemos, todo o peso desse argumento reside na palavra etc., que nos remete de pôncio até pilates. Na verdade, Adam Smith interrompe a investigação precisamente no ponto onde começa a sua dificuldade. Nota 31. Apesar de sua lógica, o Sr. Mill não descobre jamais a falha dessa análise errônea de seus predecessores, a qual, mesmo dentro do horizonte burguês, clama por uma retificação do ponto de vista puramente profissional. Por toda parte, ele registra, com dogmatismo de discípulo, a confusão mental de seus mestres. Também nesta passagem cita, em longo prazo, o próprio capital torna-se inteiramente salário e, quando é reposto pela venda do produto, torna-se novamente salário. Enquanto consideramos apenas o fundo da produção total anual, o processo de reprodução anual é facilmente compreensível, mas todos os componentes da produção anual têm de ser levados ao mercado, e aí tem início a dificuldade. Os movimentos dos capitais singulares e das rendas pessoais se entrecruzam, entremesclam, perdem-se numa troca geral de posição na circulação da riqueza social que confunde a visão e coloca em investigação problemas muito complexos para resolver. Na terceira sessão do livro 2, procederei à análise das conexões efetivas. O grande mérito dos fisiocratas é o de terem realizado, em seu Tableau économique, em 1758, em seu escrito Tableau économique, o fisiocrata Kessner realizou pela primeira vez a tentativa de uma exposição sistemática da reprodução e circulação do capital social total. Marx utilizou a seguinte edição, Kessner, 1766, em Der, edição Paris, 1846, primeira parte. Marx tratou detalhadamente do Tableau économique nas teorias do mais-valor, parte 1, sessão 6 e sessão 10, por ele redigido na segunda parte de Engels, em O Capital, livro 2, sessão 19, capítulo 19, desculpa, nota 1. A primeira tentativa de elaborar um quadro da produção anual nas configurações sobre a qual ele emerge da circulação, nota 32. Em muitos aspectos de sua exposição do processo de produção e, consequentemente, também de acumulação, Adam Smith não só não fez progresso algum em relação a seus predecessores, especialmente os fisiocratas, como retrocedeu em pontos decisivos, juntamente com aquela sua ilusão que mencionamos no texto, encontra-se o dogma verdadeiramente fabuloso e, por ele, legado à economia política, de que o preço das mercadorias é composto de salário, lucro ou juro e renda da terra, ou seja, unicamente de salário e mais valor. Partindo dessa base, Storr, ao menos admite ingenualmente, é impossível decompor o preço necessário em seus elementos mais simples. Storr, citação, tomo 2, p. 141, nota. Uma bela ciência econômica, essa que declara ser impossível decompor o preço das mercadorias em seus elementos mais simples, uma discussão detalhada sobre tal questão encontra-se na terceira sessão do livro 2 e na sétima sessão do livro 3. De resto, é evidente que a economia política, no interesse da classe capitalista, não deixou de explorar a tese de Adam Smith, segundo a qual a classe trabalhadora consome toda a parte do produto líquido transformado em capital. Apoio 3. Apoio 3. Apoio 4. Apoio 4. Apoio 4. Apoio 5. Apoio 5. Apoio 5. Apoio 5.